A justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante da mulher que tentou sacar um empréstimo de 17 mil reais com o tio morto em um banco. Testemunhas ouvidas pela polícia dizem que o idoso tinha sinais de vida quando chegou à agência. A justiça decidiu converter a prisão em preventiva quando não há prazo de vencimento. Na decisão, a juíza Raquel Assade da Cunha alegou que a atitude de Érica foi repugnante e macabra e chamou a cena de vexatória e cruel. A defesa de Érica alegou que ela sofre de problemas psiquiátricos. A advogada disse que vai recorrer da decisão da justiça. O laudo pericial, ainda que de forma indireta, deixa claro e foi juntado ao processo que o senhor Paulo teria falecido em torno de 11h30 a 12h30. E 12h30 ele se encontrava dentro da agência bancária. A polícia já ouviu até agora sete testemunhas. Entre elas, a gerente do banco, onde Érica tentou sacar o dinheiro do empréstimo, o médico do SAMU, que atestou a morte de Paulo, e o motorista de aplicativo, que levou a mulher e o tio até o shopping próximo ao banco. No depoimento, o motorista disse que, enquanto Érica tirava Paulo do carro, ele chegou a segurar a porta do veículo. A polícia também ouviu um mototaxista, que contou ter ajudado Érica a levar o tio dela até o carro de aplicativo. O rapaz afirmou que o idoso ainda respirava e tinha força nas mãos. Os investigadores afirmam que as imagens coletadas até agora mostram que o idoso chegou vivo até o shopping, mas já estava morto quando entrou no banco. Eles acreditam que ele pode ter morrido no meio do caminho. A polícia também investiga agora a conduta da sobrinha mediante a morte do tio. Ela pode responder na justiça por omissão de socorro. O corpo de Paulo Roberto Braga ainda está no IML e passa por exames complementares que vão ajudar na investigação. Entre eles está uma análise toxicológica para saber se o idoso foi envenenado. Os policiais não acreditam nessa hipótese.